Eu já vi isso. Todo mundo é crítico. O que acha da doutora Hanson? Ela é uma coisinha linda. Um docinho. Pelo menos é isso o que ela quer que você pense. Eu já falei com todo mundo da missão. Acho que eu não salvo ainda. Eu falei com todo mundo e... Saí fora. Acho que eu também falei com ela já. Com o Mestre já falei. Você está aprendendo novos truques. A infestação em Mayhoff parece ser particularmente virulenta. É a pior coisa que posso imaginar. Perder a identidade assim. Sendo transformado lentamente numa porca... E aí Andrew, boa noite. Se algum dos cidadãos da doutora Hanson em abrigos estiver infestado. Pois é. É só uma questão de tempo para os Protoss virem atrás deles. Mas eu tenho minha história com os Protoss. Se isso acontecer, talvez eu consiga dissuadí-los. O legal é que agora eu sei de onde vem a amizade do DIN com os Protoss. Pelo menos. Tem uma galera pronta para combate. Essa galera aí, meu... Saudades também. Você não aparece mais no servidor lá para a gente zoar, mano. Eu gosto bastante dos demolidores. Acho que eu vou pegar eles. Os demolidores são muito úteis. Qual a missão que tinha aqui para mim mesmo? Acho que era três missões, se eu me lembro bem. O que o Jax do Mortal Kombat está fazendo aí? Ué, lutando. Abutri. Ah, esse não foi da hora. Acho que eu lembro. Esse aqui... Tanque de cerco. Não, tanque de cerco. Pelo amor, velho. Enviaram uma equipe de especialistas. Mas perderam contato há dois dias. Acho que eles tiveram azar. Acho que a gente vai receber adicional por periculosidade desta vez. Tanque de cerco sem dúvida. Então o negócio é o seguinte. Este lugar é microtérmico. Seja lá o que viveu nestas ruínas... Ah, entendi. Quer que deixe o server aberto? Ah, eu abro aqui. É que eu vou começar com StarCraft. Deve começar a aparecer. A equipe da Moebius comunicou... Que havia radiação de artefatos... Emanando daquela pedra gigante, naquela direção. Eles trouxeram uma porcaria de uma furadeira laser imensa... Para perfurar o caminho. Furadeira laser? É gigantesca! Se a equipe da Moebius teve acesso a equipamentos deste porte... Vejamos só de pensar... O que pode ter exterminado? Ah, beleza. Se quiser que ouve, é só falar. O que faz a gente vai descobrir logo agora. Não, não era para começar ainda, mas peraí, já foi Não, rapaz, que micro, hein? Ah, molecote Nós que vem o Zurg aí, tem que defender os Zurg e atacar com os Protoss? Acho que não Sem dúvida Sem dúvida Assim que eu gosto Ajuda o Pilar que a gente ajuda Isso vai demorar uma vida Precisa explodir alguma coisa? Assim que eu gosto Assim que eu gosto Como? Quem quer levar porrada? Qual é o alvo? Colocaremos alguns tanques de cerco em posição elevada Podem encurralar aquele tormento Protoss antes dele chegar perto da gente Mato e pronto 10,4 Acabou? Afirmativo Qual é o alvo? Eu já fiz isso aí, João Agora eu lembrei do que você está falando Entendido Você disse pipoca? Deslocal da base Moegues acessada Decodificando controles de segurança Transferindo controle das estruturas da base ao senhor comandante Eu já estou avançado Eu já estou avançado Pois eu sou um Pro Player de Minecraft Também Mas de StarCraft Eu sou do Craft 4GW A força do sol na roda Com os dedos Agora aponta para aquela porta E vamos passar A intensidade do laser está boa A perfuração vai levar algum tempo Mas não há outro jeito de entrar no tempo Senhor, os Taldarine estão mobilizando as forças contra nós Detalhe que o Tycho no Hears of Storming invoca esse negócio Vamos definir um elemento de proteger a fladeira até conseguirmos acabar Ainda bem que temos os tanques de cerco Ah, essa missão é mó tranquila, velho É mó tranquila Ah, não, não é não Eu lembrei Puta, vai vir arcoach pra caramba dessa missão Lembrei Puta, que bosse Ah, faz parte É bom valer a pena É bom valer a pena mesmo Finge que você sabe a de que precisa explodir alguma coisa? Qual é o alvo? Eu sei que vem muuuito arconte Precisamos de casamatas e tanques de cerco para defender a furadeira laser Não teremos chance de pegar o artefato sem ela Vc é fruto Hein? Pera aí, deixa onde eu vou bloquear isso aqui? Aqui então, coloca a casamata Pera, dois quadradinhos Aí, fica aqui Você vai me dar ordem? Não posso esperar É o perfect timing das falas do StarCraft Pena que eu não vou lembrar de metade para salvar depois com melhores clipes, mas faz parte Não, velho, que endiabrado Zangijão está clicando para recrutar, que vergonha Como assim, Zangijão não joga StarCraft com cinco dedos em cada dedo? Senhor, eu consegui acessar o que sobrou da rede de sensores da expedição do Moebius Vou roteá-la pelo seu mapa para o senhor ver o que os Taldoreen estão tramando Cuidado, meu caro, tem um tormentor ali Não me deixa na mão Legal que você pode ficar virando o alvo desse negócio aqui Mas só é bom usar em caso de... De... Arconte E aí? Um novo espinto do StarCraft Pronto para apresentar! Vc é pronto! Vc é pronto! Vc é pronto! Vc é paciência para ficar sem... Vamos lá! Vai fora, rapaz! Vc é claro! É para usar ele de apoio e não de tanque Ele é um tanque mas não uso ele de tanque Se você me enchei Esse aqui tomou! Tô, 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 tô... Morreu Calma aí Adjuntor Tá afobado, é? É claro! É claro? Ai, velho, eu adoro esses timing Mulheres insuficientes Por que a dublagem do Jim muda as outras campanhas? Ah, não vou jogar mais, tô triste Não jogo mais Você me desanimou agora totalmente, Larak Muito obrigado, Kroger Vai muito mais fácil de matar ele Mesmo assim Ih, lá vem a Loli As perfuratriz no Mine vai ser uma beleza, né? Vai cavar direto pro Nether Então, não era pra aparecer a torre sensorial aqui Não tá aparecendo nada, né? Enfim Deve estar funcionando PC é pronto Opa, tá vindo uma galera aqui, hein? Ele tá se perdendo o tempo Rápido, homens Precisamos lutar essas casamatas aqui Campo Grande Pararam, pararam, pam Pararam Com certeza, Loli Óbvio, né? Como não? Vamos lá Vamos lacrar Se bem que eu devia ter lacrado de 100 Que aqui eu vou fazer uma base Então eu podia simplesmente defender essa região aqui Preciso ver o que que tem nessa... Nessa parte aqui mais pra... Pra direita aqui Ver se tem uma base, onde que dá? Os rapazes estão vindo com tudo Os rapazes estão vindo com tudo Esse moinho aqui é top Porque eles não vão ter visão Peraí, a menos que eles estragarem a unidade dos voadores E protetor de míssel eles vão trazer Lá vem uma galera aqui Chega aí, meu patrão Más notícias Tá, coloca aqui Aqui e aqui Aí tá lacrado essa região aqui Sucesso Caramba, o negócio tá aceso Caramba, o negócio tá aceso Que isso, Loli Todo mundo conspira pra não jogar O mine caiu, o net só 3G Realmente ainda, ele tá precisando Fazer uma benção aí Opa, opa, opa Deixa eu clicar o jogo Eu estou vendo a criatura Todo mundo Senhor, estou vendo vários Archontes em cima de mim Só que você não tá deixando de fazer muita coisa O segredo faraão que pertence aos deuses É Os fiéis não irão tolerar tal audácia Beleza Senhor, esses são Archontes Protoss Se eles chegarem muito perto Nossos homens não terão a mínima chance Estou te passando o controle manual da furadeira laser Vê se consegue usá-la contra os Protoss Tudo bem, você ouviu o cara Deu um giro com esse laser Podemos usá-lo para afastar os tal Dalren Depois aqui E aí pode virar de volta aqui O cara é profissional Fiz faculdade com a contra da furadeira E aí pode virar de volta aqui Quem quer levar porrada? Quem quer levar porrada? Na verdade eu preciso que vocês fechem esse lugar aqui debaixo Aqui vai ser mais chatinho de fechar, mas... Vamos tentar Quem ousa atacar a minha base? Deixa eu voltar as casamata ali Vamos fechar aqui que vai ser mais sucesso Aí eu já ponho uma segunda base aqui Embora talvez nem precise, né? Mas... Você vai ser o grupo 4, furadeira Vou até botar o canhão mais para cá Aí, aqui Aí eles vão ter alcance qualquer um que tenta passar aqui E eu provavelmente vou tirar todos vocês daqui Então... É... Só preciso construir de novo a casamata Pera aí Mais notícias A gente vai ter que refazer o trabalho inteiro ali, meu querido Hora extra total Me dar aqui uns hammers A furadeira laser rompeu a camada exterior da porta Top Cadê? Muralha tripla Tripla Aquele jutsu do Orochimaru Bem sentido, meu amor Bem sentido, meu amor Bem sentido, meu amor É hora de detonar É claro Qualquer conteúdo de teor pornográfico Os senhores podem Com certeza Apagar a mensagem Sem nenhum problema Não é o intuito da live O intuito é jogar O intuito é jogar O intuito é jogar Cheguei os porcos da guerra Prantão Eita, cadê meu mouse? Tá, vem aqui Sai fora daí Vou deixar esse casamata aí Sem ninguém mesmo Casas de emergência Oh shit Nada de unidades aéreas São transportes Use o laser e derrube-os rápido Derruba o que você conseguiu, meu querido Caraca, essa furadeira é zica, mano Que boa furadeira, essa é zica, mano Eu já ia construir 47 torres de míssel aqui, velho Na verdade eu não ia nada Eu vou construir agora Não vou dar bobeira não, mano Tá bom, tá bom Mas depois pode fechar aqui E você vem e faz outra base aqui Eu só ainda não sei o que tem pra cá Mas eu vou descobrir agora Dizendo que tu já jogou Mine com muitos mods Muitos não Joguei com alguns Opa Eles vão vir com destruidor, se não me engano Que bem, é? A minha torre de mísseis é invencível Acredite Ih, rapaz Vamos nessa Que que é isso aqui, velho? Não sei, mas vou destruir Preciso de um tanque de cerca aqui Pro exército de patrulha De defesa tá de boa Na verdade eu preciso de mais dois soldados aqui Senhor, estou captando assinaturas de energia De várias relíquias protós na região Estou marcando tudo no seu mapa Então marca aí, meu querido, que eu tenho que trabalhar Se tivermos tempo, podemos libertá-los com a curadeira laser Aposto que o Stetman adoraria estudá-los Se tivermos tempo, nada Já tô liberando Pou Pode explodir isso aí Ué, tá mirando? Não Ah, não deu tempo porque sumiu Mas tava revelado Triste Pronto pra apresentar Pou Vai, vai, vai Mano Casamata é muito divertido Na moral, mano Muito legal o Casamata Não sei porque que é legal, mas é legal Heavy Metal Vai, meu querido, preciso fazer um reator aí, mano Abre-me, está chegando Aí, top, pegou certinho Opa, meu querido, está preso do outro lado Aí, desculpa, hein Não, vem pra cá, algo Não 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 Repara aqui, repara aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus, tá pegando fogo, bicho Não, esqueci aqui Aaaaaaah Repara, 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 repara Vai vencer, vai vencer, vai vencer Vai vencer, vai vencer Vai vencer, vai vencer Vai vencer Tá marcado É só um ator que tem aqui Aí então depois pode atacar aqui É mesmo é Então você vem pra cá Aí depois, na verdade tira agora aqui nesses três aqui Depois continuam mirando aqui E vamos continuar dando uma Exploration aqui Não vai ser Vai ser imortal né velho Vamos lá Fazer um assassino por que? Caramba o negócio tá aceso Caramba o negócio tá aceso Explode aqui O fodadeira É hora de detonar Manda o trabalhador pra cá Aí deixa eu fazer o reator aqui Reator Volta pra trabalhar aqui Faz mais porco da guerra aí Sucesso Sucesso E aí velho acho que não Deu aqui não Vem sentir meu amor Vem sentir meu amor A primeira rodada Não Não Você não tava dizendo que eu tenho que fazer isso Meu Deus cara Não é possível Não é possível um negócio desse Achei que eu deveria apenas admirar a beleza de tal artefato E automaticamente ele viria para mim O artefato tem que te pegar Ah aí sim Nesse caso tudo bem Eu não peguei porque eu tava destruindo outro negócio pra pegar os dois velho Calma mano Tá afobado? Tadadam 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 Fazendo um extermínio Brincadeira Não vou matar ninguém não Na real eu preciso de eu ver pra reparar minhas paradas Minhas parados Então vem reparar aqui em cima A gente vai montar aqui a galera pra pegar agora o artefato ali de cima Faz uns endiabrados aí Uns demolidores Dois terminadores E aí sucesso Você vai me dar ordem Grupo ofensivo pra pegar o último negócio lá Eu sei que ele tem mano, desculpa velho Esqueço que ele é o mestre de todos os jogos Vou pegar mais um segurança hammer aqui Caramba o negócio tá aceso Tem Tempo grande hein Abre caminho Senhor mais unidades aéreas se aproximam Mas você avisou agora mano Se não vão ficar soltando tropas em cima da gente Toma esse misto nessa cara aí Pum, 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 pum Pum, 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 pum Caraca que defesa do sanguidão mano Que defesa meu Que defesa meu Tchim E foi mal Diga lá Quem quer levar porrada Ligam as ordens galera O que na vez armado e pronto Diz ae gracinha Diz ae gracinha Vamos lá pegar o ultimo negocio Dá licença, to passando Oh my freaking god That's a motherfucking canhão Of photons Primeiro eu destruo esse negocio aqui Depois eu destruo aqui Agora eu destruo aqui Preciso pegar o negocio, meu querido Uma arma que eu acho muito louca é aquela do Gears of War Que ela pega o sol e direciona o seu inimigo Que ela é da hora A base está sendo atacada Beleza Você vai me dar ordem? Vc, venha reparar para mim As paraditas Vira aquela torturuga sábia do Kung Fu Panda Bota no brutal, tá maluco Já sou para fazer as conquistas difíceis Imagina no brutal Não me odeio tanto assim Agora o jogo só para me divertir Essa defesa aqui está top, top do rolê, hein velho O ruim é que eu nunca consigo usar essas duas casamatas aqui Só pega nessa Para que eles atacam ela Agora os indiabrados podem virar um indiabrado com mais vida E um ataque em forma de leque Interessante Empolgante Empolgante Armado e pronto Opa 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 E aí velho Como é que vocês fazem tanto Archonji assim, mano? Só contra que ela passa, mano Opa Tudo em ordem Tudo em ordem Más notícias E aí Parararã Tcham 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 Eu vou fazer uma pegadinha canal boom Dos protosses Vamos lá fazer um canal boom E não dá pra fazer um canal boom Eles tem torre em todos os lugares É, não rola Eita Agora tá vindo o bichão O bichão está vindo Cadê? Cadê o pernudo do Guerra dos Mundos? Não, foi só uma pegadinha Ele deve estar vindo daqui a pouco Kruger, relaxa, não vou jogar multiplayer não Precisa falar todo pet nojo do jogo Só vou jogar campanha Só tem burguês aqui Todo jogo que o Zang joga eles tem e já zeraram Você vê Ae Eles pretendem profanar o legado dos deuses Destrua-os Chega aí mano, manda seus colossinhos aí vai Cadê? 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 Não, não? Eu tô ficando tonto, pera Eu não tô nem se vendo Alison hoje Tá aí Lá vem o bichão da guerra dos mundos Sem tempo, irmão. A base está sendo atacada. 33 de dano, nem parece que eu fiz isso. É porque o DPS dela é muito alto, né? Ele já está me esperando. Não fecho a hora. Não vou jogar multiplayer não, velho. Gosto da campanha. Esse bicho que ele está matando com laser é aquele bicho que se dá um monte de protossos junto. Na verdade, é dois templários supremos junto, né? Um monte de protossos. Então você vai colocar escudo, então toma na cara. POU! Você também... POU! Maluco, eu estou muito rico, velho. 8700, agora é 800, mas eu estou muito rico, velho. Nunca houve alguém tão rico quanto eu nesse jogo. Uma outra onda de unidades aéreas está indo na sua direção. Manda, manda, manda. Esses caras não desistem. Surra neles, pessoal. Surra neles. Nossa, esse cara trouxe todo o bonde agora. Tira! Nossa, que barulheira! Adoro! Nossa, velho! Topper! Imagina o tempo que os caras demoraram para construir esse colosso para ser destruído em 3 segundos. Imagina o tempo para construir essa furadeira. Me joga? Como assim, velho? No lixo? O que é isso, velho? Mais lacrado aqui! Tô jogando fácil, isso sim. Tô jogando pra passar raiva, velho. Já basta que eu escondo minha vida. Jogo, não diga que os meus VCs estão parados. Porque eles estão esperando a oportunidade de fazer um reparo ali, né, velho? Ah, você me assustou! Desculpa, VCs. Eu queria te assustar. Tudo em ordem. Eu acho que amanhã sai o primeiro vídeo do Gringor, galera. E começar a subir as séries amanhã. Então, se preparem. Se é uma transportadora, é só jogar o laser na cara dela. Do brutal deve vir. Quem ousas atacar aqui, rapaz? Quem penetrar? Quem quer levar porrada? Caraca, essa missão já deu 28 minutos, como assim, mano? Não é possível, bicho. É que não depende muito de mim, né, velho? Tem que terminar o negócio aqui. Fazer o quê? Tá usando o mod da Confederação dos Orcs? Eu não tô porque ele não funcionou, ele conflitou lá com os outros mods, aí eu não coloquei. Fora que fica muito fácil a campanha dos Orcs com aquele negócio, gente, sério. Com o Federico e os Pesos Vermelho eu fiquei com 10 povoados no turno 2. É, eu não achei legal. Melhor ficar do jeitão normal mesmo. Olha que música é relaxante. Olha que música é relaxante. Olha que música é relaxante. Muito louca a música é relaxante, velho, sério. Que isso, velho? Tem um passarinho aqui. Urubu. Caraca, o urubu é sinistro, velho. Ele vive até em outros planetas, cara. Caraca, mano. Furadeira, ameaça iminente. Para tudo. Furadeira. Como assim a furadeira não atira nele, velho? É a maior ameaça aqui, velho. Urubu. Eu não acredito nisso. Agora sim. Toda a potência daquele urubu, furadeira. Obrigado. Mas aí, você pensa em jogar as modificações do jogo, tem umas modificações foda. Provavelmente não. Vou colocar a campanha. Você vai me dar ordens? Você vai me dar ordens? Será que existe mais algum urubu nessas terras? Toda cautela é pouco quando se trata dessas criaturas. Reose, espěre, e o tabografo corretiro no里 é até a tesouro. Trazerá! Lamenguista, símbolo do Flamengo Morobu? Eu não consigo. Nem vou construir outro. Tem esse co-fibido de bloqueio. A furadeira não tinha que atingir o botão direito, Mas eu tô apertando o A e clicando, vai entender, né? O negócio tá triste aqui, hein, guys? Todo mundo brigando pra coletar. Vai fazer o quê? Tá acabando a missão já, comentei. Podemos tentar um ataque supremo dos nossos inimigos. Avante, VCs! Para a vitória! Para a vitória, VCs! Lembre-se de cristal como um termo de paz para os protós. Lá vai eles. Observe. O cristal está seguro. O pacote está seguro. Oh, meu Deus, não! Dia triste. Eu só tinha uma missão, velho. Por que esse mundo é tão cruel com as pessoas? Boa noite, Lu. Black Sight, todo mundo sobreviveu. X-Con 2? Aí sim. Quem quer levar porrada? Pois é, aperte F para prestar respeito aos nobres VCs que tentaram fazer um tremo de paz ali, uma tratada de paz com os protós, e não deu muito certo. Fs in the chat, right now! Onde você pensa que vai, Colossinho? Vamos até deixar esse arca-conte aí, vai. Alt F4? Uma segunda tentativa, dessa vez mais arriscada Os VCs tentarão uma segunda abordagem Uma abordagem o tanto quanto mais ousada, eu diria Mas eles são corajosos e não tentaram Cinco inimigos desistirem desse ataque fútil que está vindo ali Primeiramente, temos que levar um recurso Em nome da paz Vamos levar um gás para eles Quem sabe assim eles ganham gás Atenção, pegue o gás Agora venha, vamos entregar o gás aos nossos amiguinhos Ok, ok, estamos dando ataque deles Meu Deus, quanto VC até Para reparar agora Agora, VCs É hora Vamos Uma segunda tentativa de um tratado de paz Dessa vez um número maior de VCs Para acima deles Para acima deles Com gás Está um repara no outro Isso é tão triste Mais uma vez a gente foi morto Por nada Só queria paz Percebi que quando se pede coca e não tem em um restaurante O garçom sempre fala Pode ser Pepsi É normal Normal Eu falo até prefiro Para o garçom Violação do lucro da porta iminente Acesso à estrutura iminente É nosso dever sagrado de ter os profanadores Vem até virarem cinzas Cinzas Manda, manda O que você tem para mim aí? Manda tudo, vai lá Por enquanto Tranquilo Vocês não aceitaram Meu tratado de paz Agora é só ver a guerra Imagina esse ataque final Não brutal Acabou Pou Você triunfou por enquanto A notícia deste sacrilégio Evoará pelas estrelas James Raynor O dia do julgamento Está se aproximando Esses seus artefatos parecem ser famosos Não estamos nem aí Desde que o pagamento Seja bom Mesmo Eu diria que ser favorizado Pelo tal da Ray Certamente conta com rendimentos decrescentes Ataque final Seis caras Pois é Iiiii Nem sabia que tinha O que isso para fazer Essa missão aqui Destruir 50 estruturas Para o protoss Na missão A escavação Em dificuldade difícil Mas pior Que é super tranquilo Fazer essa missão Principalmente ali no final Eu poderia ter feito Nossa Se eu tivesse salvado Dava tranquilo Eu tinha um exército Parado ali por meia hora Dá para avançar na base Inteira deles Eu ligo Ah vai dano Eu só não ligo Depois Algum dia Talvez nunca mais Eu faço as conquistas Platinar um jogo É um negócio Que não é legal Quer dizer É legal Mas dá muito trabalho Vamos lá Outro Claro É o debole Maluco, eu atirava Tá louco, Zeratul Olha essa dublagem, velho Olha essa dublagem, que maravilha, fenomenal O raio de esperança permanece, você terá a vida dela em suas mãos E embora a justiça exista que ela morra pelos seus crimes, somente ela poderá nos salvar E aí, você tá falando da Kerrigan? Faz quatro anos, você apareceu do nada O tempo é torto, você tem que entender As respostas que você busca estão aqui Estude bem O destino da criação está no equilíbrio Maluco, essa música dos protossos dá um arrepio Puta merda, velho Dá um arrepio do caralho essa música dos protossos Completar conquista ou sacrificar trilhões de VCS? Ué, os dois Eu perfurei o véu do futuro Não Se você me der spoiler, o fim do Zeratul Hoje dou ban, velho, simples assim Qualquer pessoa que dá spoiler depois da campanha dos produtos terrenos pode dar ban Você acredita que vivencio e outras pessoas viram ou fizeram Eles podem ser perigosos se não souberam o que está fazendo Mas você não tem medo Você é um cara fantástico, Jim Raymond Você sabe mais sobre os protossos e os urbs do que todos os especialistas que já ouvi falar O que eu posso pegar agora, jogo? Ultra capacitores Aumenta a velocidade de ataque, interessante Aumenta a velocidade de 5% Bom, a regra é bem simples Se você ataca... Se você dá mais dano, você não precisa matar Oh Safarado não fez sentido Se você atacar... Não, calma Estou bugado Se você matar rápido, você não precisa se defender Então, essa aqui do Ultra capacitores é melhor Então... Bora Tem mais pesquisa? Ah, não Agora temos três artefatos desses na verdade Quando que a gente vai entregar essas porcarias? Agora eles estão com as porcarias Os urbs estão prestes a invadir o tirador Onde está o centro de pesquisa do Moeiros Eu acho que a gente não terá notícia De que eles até irem para algum lugar, sim Maravilha Teve alguma visita recente? Não sei do que você está falando Ah, acho que você sabe, James Raynor Tinha alguma coisa nessa nave agorinha Ainda está com o cheiro Protoz Interessante O que estiver pensando, guarda com você Se eu souber que você desfofoga Te lanço para fora da cabine pressurizada James Raynor está puto Tony Vermilho Para isso, estarei divulgando segredos importantes da supremacia Você acha que os urbs assistem a gente? Eu sei que eles assistem, Kate Eles assistem sim Bom, vocês ouviram aqui primeiro Kent L'O'Kwell para a UNL Você já pensou os urbs com uma TVzinha assim? Ah, esses caras são mentirosos Vamos ao que interessa Vamos ao que interessa O canhão de um choque de 180mm Em moda agressiva Espalha tungstênio super aquecido Em uma área de 50% maior A infantaria da supremacia está universalmente conhecida Cala a boca, Tank Obrigado Chega Chega A infantaria da supremacia está universalmente conhecida De que os operadores de cruce causam mais danos em forças aliadas do que em inimigos Consequentemente os operadores de cruce sempre ficam juntos durante o desembarque Wendor Slovens, um operador de cruce das antigas, instalou um sofisticado sistema de som surround em seu poçante O sargento Slovens foi subsequentemente desconectado e cercado quando não ouviu a ordem da retirada Agora está rolando um heavy metal com esses tanques de cerco Que beleza O estrondo confortante das grandes armas Bom, confortante quando estão do nosso lado Os tanques novos possuem armamentos melhores para deslocamento Além de blindagem reforçada Desde que mantenham o alcance no modo agressivo O resto é moleza Com os tanques de cerco e as casamatas Podemos controlar a situação contra qualquer inimigo Pois é Pois é Mas eu não vou esquecer Eu vou acabar essa live e vou esquecer o que ele tiver Por isso que eu falo para vocês me lembrar Ih, dá para melhorar os VCE Ah, isso aqui é um lixo Consertar com o duplo de rapidez é interessante Veículos Tanques de cerco Mais 40% de dano a alvos principais 75% a menos de dano em unidades aliadas Isso é interessante Isso aqui é caro Isso aqui é melhor De base não tem nada que eu quero gastar no momento Então... Vamos para a ponte Falar com o Matt... O... Matt Horner Você não vai acreditar Mas acabei de ver ser a Dona Ana Você já pode contratar uma profissional do amor com esse dinheiro Que isso Ele estava aqui, Matt Aceita crédito? Cadê ele? Onde ele está agora, senhor? Eu não sei Mas ele não está mais nesta nave Ele me deu um cristal de memória de irra E estava desesperado para que eu estudasse Acho que ele quer que eu veja o que ele viu Então vamos lá ver o que o... Ou não é aqui Vamos lá ver o que o Zeratul quer que eu veja Fazer a primeirinha Fale comigo, Zeratul Rhaenor O vazio se aproxima Compartilho minha memória Minha própria essência Neste cristal de irran Para que você veja o que vi E que o futuro Ainda pode ter esperança Ok Zeratul O que é que você está se preocupando? Amigo Rhaenor Faz tempo que enfrentamos juntos o rexame Desde então Perambulei pelo vazio sozinho Em busca de uma antiga profecia Que prevê o retorno dos... Xel Naga Minha jornada conduziu-me ao mundo distante Conhecido como Ula Onde descobri fragmentos da profecia Mas não fui o primeiro a encontrá-los Agora cabe a você Meu velho amigo Reviver minhas memórias E acreditar Ok Um sabre de luz muito mais estiloso do Zeratul Com esse negócio que passa aqui Tipo a lâmina do Assassin's Creed Parece que eu pulei a cutscene sem querer O enxame dos Zerats Veio conforme previsto E os Brutons Primogênitos dos Neuces Esse é o trailer do Sercraft II, não é? Se me lembro bem, acho que é Agora os que sonaram que nos criaram Estão retornando Mas eles vêm para salvar Mas eles vêm para salvar Ou para destruir Ou para destruir Não era para destruir Não era para destruir Mas eles vêm para salvar Não era para destruir Não era para destruir O que era? Tinha Bate aí Fique invisível imbecil Eu não tô Damn, son! Vlá! Eu sabia que conseguiriam chegar aqui. A sua presença contamina este local, Caridus. Você usou-se, Zeratum? Sussurrando lá das estrelas? A galáxia queimará na sua chegada. Talvez sim. Mas você não vai sobreviver para cá. Por favor, nossas desavenças não significam nada agora. Uma tempestade virar e não poderá ser repetida. Sendo assim, nós viraríamos pó juntos. Nunca! Super Hero Landing. Perdeu um chifre, hein? Uma asa, quer dizer. Ah, filha da puta! Ela virou. O destino não se modificará. O Vim se aproxima. E quando ele chegar... Irei abraçá-lo finalmente. A profecia é incerta. Seria a esperança. Ó, Zeratum Lanterna Azul confirmado. Sempre há esperança. Mas aí não viu os sabres do Void? Não vi mesmo. Ir numa missão moderada com três recrutas. Com certeza vai dar bom. Com certeza. Humilhada. Humilhada. Supera, Kerr. Humilhada. I Perquè avivência! Sane! T- Vlau! T- Vlau! Uf! Humilhada. Ensina a pular, Ezeratouco. O abismo é imenso. Felizmente sou capaz de executar o deslocamento fácil através das sombras até o outro lado. Não devemos hesitar. A honra comandar. A filha da... Eu encontrarei um caminho. Não devemos hesitar. Deixa eu checar, quase que falta fazer dos protosses. Matar todos os protosses na missão reviravolta sinistra. Tá, tem duas da missão reviravolta sinistra, uma do Ecos do Futuro e a seguir matar 750 zergs a mais na missão da escuridão profunda. Acho que eu matei só 500 a mais quando eu fiz. Não lembro o quão difícil que era. Eu sei que tem missões bem difíceis na escuridão dos protosses. Principalmente aquela lá que vem o... Que vai vir o Shao Naga e ele ficar renascendo. As lagartas de esporos detectam a minha presença. Irei atordoá-las com minha prisão destruidora. Atordoa então. Minha liberdade pertence. A bosta no 1 é que os heróis não tinham poder nenhum. Enmarudim... Enmarudim. Enmarudim. A gente abriga. Enmarudim Hasagal. Vamos lá. E aí mamotos, tudo tranquilo, meu sangue bom Mata tudo, só vem aí, mata tudo O que que tá aparecendo? Ah, cansou aqui, achei que ele tava atacando A honra comanda, minha fidelidade lhe pertence A alerta de esporos pode me detectar do outro lado do abisco Ela deve ser destruída para eu poder atravessar Eu só perdi duas vezes Aquele super vigia vê através da minha camuflagem Preciso distraí-lo com a minha prisão destruidora Deixa eu matar essa galera aqui só por segurança Isso, vai, fica enterrado aí Você fica quietinho aí Primeira parte da profecia O primeiro fragmento da profecia Eu vi jogo, tudo será esclarecido Eita-se ao vazio, Zeratun Melhor encerrar a luta agora do que testemunhar os momentos finais agonizantes da sua espécie O mau prenúncio pesa no meu coração É melhor chegar aos santuários que restaram antes que a Kerrigan me destrua A Kerrigan não irá te destruir, Zeratun Eu jamais deixaria tal coisa acontecer Tudo isso para salvar a Kerrigan Oh my freaking god, atordou esta merda Me ajuda Me ajuda Olha este gordo imundo Me ajuda Aí chegou o bonde hein Meu bonde é sinistro Meu bonde é sinistro Estamos aqui a serviço do templário supremo Karaz Caraca Sua presença é muito bem vinda Vamos continuar nos momentos Quem é Karaz? É Marubi Não lembro do Karaz no primeiro jogo Mas enfim Permita-nos destruir as defesas deles antes de continuarmos A honra comandar O Zeratun é zica Não devemos hesitar Pelo menos o jogo ele era bem bosta Quer dizer, no quesito combate Não o personagem O personagem sempre foi legal Mas... Sim, eu falo com você Zeratun Eu seguirei minha vó Frio é o vazio Mano, pior que tem falas do Protoss que eu fico repetindo no dia a dia sem motivo nenhum Tipo essa aqui Frio é o vazio Eu falo direto Essa aí também Somos um com a sobra Do nada Todo dia a dia Frio é o vazio Ai meu Deus Não Você conhece amor azul? Não Que isso? Isso é legal Eu sou o coração da escuridão Eu fico falando também umas fases aleatórias do Illidan do Warcraft 3 I grow in patience Aquela patrulha de Lordes das Castas deve ser encarada com cuidado Senão seremos de ser Melhor unidade aqui dos Ergs Aqui ó Lorde das Castas Eu seguirei minha vocação Como é que eu vou fazer isso aqui? Calma Eu já sei Eu vim pra cá Plow A tordua Mata essa I grow in patience Heart in challenge Frostmour hunger Minha fidelidade lhe pertence Renarudin Hasagal Não Pum 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 Eu encontraria esse corpo Eu trago sabedoria em tempos de caos Não devemos hesitar A honra comanda Que isso Que isso Que isso Que isso Tinhoso 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 A retaguarda ta queimando Minha fidelidade lhe pertence É É Marudin Preparar para ataque aéreo Estejam preparados Teus irmãos Não to Eu vou te rolar o Júlio Eu vou sair daqui Esse é o ataque aéreo Pum Não devemos hesitar Eu encontrarei o caminho Renarudin Hasagal Renarudin Hasagal Pum A honra comanda Eu encontrarei o caminho Eu encontrarei o caminho Ae Eu seguirei minha vocação O ataque aéreo veio 6 unidades terrestres e duas aéreas Não Pode deixar a Zena tudo Nããããããããããão Esse bicho da visão Agora está acesa, você joga lá, vamos lá Seu saco o que? Das trevas eu surjo Eu trago sabedoria em tempos de caos E eu aí, quando eu vou debater com alguém Eu trago sabedoria em tempos de caos Dizem que terminei a campanha da Zers com aquele nível 100 Oxe, virou RPG agora O segundo fragmento da profecia Minha tarefa está quase concluída Eu trago sabedoria A esperança é uma emoção Curou todos os meus bichinhos, aí sim Se consegue ler meus pensamentos tão facilmente, Kerrigan Verá que eu nunca desistirei enquanto houver esperança Cuidado agora A Kerrigan colocou guardas para impedir a nossa passagem É mesmo, é? Pode ser uma armadilha Pode? Temos que derrotá-los com cuidado Um de cada vez Senão seremos derrotados Um de cada vez, vai a lasanha e puxa três Tá safe, não consegui nem passar de escudo Tá, agora segura aí que eu já volto Eu sei que não jogou Hearts of Storm Ah, eita, Hearts of Storm É, Hearts of Storm Não joguei ainda Eu não tinha comprado o que lançou E depois eu ganhei de graça, mas não joguei O que eu tava pensando, já que eu comecei no canal Eu falei, meu, eu não vou jogar Porque aí deixa como Primeira Primeira experiência, tá ligado? Oh, não Ah, não Poo Depois a gente pula pro outro lado É, pode ser agora Eles vão vir até aqui Poo Não, Zeratul Não faça isso Não faça isso Não, Zeratul se mata ali Hum, um caminho para cima Um caminho para baixo Eu falei ao contrário Um caminho para baixo Um caminho para cima Deve ter algo importante aqui Vai lá Maldita rainha das lâminas Não Caga, eu juro que eu apertei a hotkey do bagulho Sem querer, velho Não lembrava o que eu quero Quando eu joguei essa missão, Zeratul quase morreu Ficou com metade da vida Ah, normal Primeira vez que você não tá acostumado, né? Primeira vez que eu joguei Acho que eu atraguei a matar ele também E a última incubadora Tá onde? Não tá aqui Acho que é subindo mesmo Eu não Deixei de ir nenhum caminho Se estou certo Ah, eu fiz todos os caminhos Então tá certo Eu sou coração da escuridão Meu micro é lindo, velho Serei da maneira que dizes Eu trago sabedoria em tempos de calma Lagartas esforçosas Matem as antes que querem raízes e ataques A gente cria raízes não Uh Eu busco o caminho da salvação Reda de maçã Eu passei Eu trago sabedoria em tempos de calma O templário supremo Karaz se aproxima O templário supremo Karaz é zica, hein, velho Eu seguirei minha vocação O templário supremo Karaz, cadê o... Cadê a última encubadora, velho? Tá nessa região aqui, ó Meu Deus, velho Tá, você já falou isso aí Richard, eu não vi se você mandou outro MVP Mas caso tenha mandado, obrigado Tava que ver no guia Coloquei o Amudos em uma prisão Destruidora Derrube, Eucarios Contrarei Tá aqui, tipo... Não devemos visitar Zeratul, você conseguirá destruir o Zerg aéreo? Não É aqui, então Eu encontraria um caminho Eu seguirei minha vocação Eu encontraria um caminho Não, ué, como é que eu chego ali? Os forços antes nos aniquilarão Aqui, 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 aqui Não é aqui? Não, é aqui sim, é aqui sim, é aqui sim Deixa eles lá, foda-se Eu seguirei minha vocação Minha fidelidade lhe perdi Boa sorte pra você, meu patrão Zeratul derrotou os vermes Continuemos A rainha das lâminas deseja perverter este mundo com a incubadora Devo destruir Mandar Não devia acessar Eu encontrarei um caminho Eu busco o caminho da salvação Eu busco o caminho da salvação Meus fardos são pesados Eita prima, sai fora, sai fora Minha fidelidade lhe pertence Meus fardos são pesados Bom, isso aí eu vou deixar depois no vídeo A primeira vez que passou Então, só vamos dar Pois é, por isso que você não achou, Gringor Para de me seguir, inferno A honra comanda Não devemos hesitar Eu encontrarei o caminho Seus aliados estão em combate Renardim Azaghal Eu encontrarei o caminho Renardim Azaghal Agora, devo tornar-me um com o Cala Obrigado, amigo Você é um amigo Devo chegar à exploradora E preservar a profecia Não permitirei que o sacrifício Dos meus irmãos Tenha sido em pão Ah, teleportou errado e morreu Na seleção natural, velho Eu encontrarei o caminho Não consigo decifrar os fragmentos sozinha Pois é, Gringor Tá escondido o negócio Se não o fizerem O universo inteiro Se desintegrará Eu tô ligado que ele morre É, meus queridos Então essas coisas ainda são um grande mistério, não é? Na verdade, descobri algo interessante Sempre que se usa esse dispositivo protótipo Os artefatos respondem se unindo E expandindo as matrizes moleculares Mais devagar e com termos mais simples, por favor Bem, se você imaginar que eles são esponjas secas Eles subam a energia do ambiente como água Essas coisas tentam absorver toda a energia que conseguirem São perigosos? Não se você for humano Se as minhas teorias estiverem corretas E você fosse um protótipo, por exemplo Eles poderiam sugar a vida até a morte Tá, eu vou fazer mais uma missão ainda do Starcraft Antes de eu mudar o jogo Mostra a Zerg desenvolver um órgão ocular Cadê? Não vejo nada, mas enfim Talvez eu não tenha um órgão ocular Será que braços e pernas serão os próximos? Há uma dicotomia básica na reprodução celular de Zerg As células tipo A sofrem mutações randômicas As células tipo B perseguem essas mutações e destroem-nas É a sobrevivência do mais forte em nível celular A mutação de sucesso prospera Usei resquícios microscópicos da amostra Para testar um campo de descarga elétrica Com o que venho realizando experimentos há algum tempo Os resultados foram gratificantes Um efeito colateral interessante Foi que a matéria Zerg se transmutou Em um material muito denso Porém, flexível Este material poderia ser utilizado Para reforçar a superestrutura Das antigas naves de carga classe Hércules Para as quais Swan Está sempre tentando achar um uso Eu gostaria de ter tempo para pesquisar O campo de descarga elétrica E iterar o material denso Duvido que tenha Antes da senhora perguntar Eu estou bem, doutora Você ficou um tempão Observando este dispositivo protótico Tem certeza? Já que tocou no assunto Preciso de um drink Ou uns drinks Talvez o que eu vi Teria feito mais sentido Se eu estivesse em bêbado O que era, Jim? Um velho amigo meu Procurando pelo fim do mundo Ah, quem nunca, né? Tá, liberou mais pesquisa aqui Aparentemente Mais duas Microfiltragem As refinalizas produzem Gás do Espendo 25% mais rápido Aplicar também as refinalizas automatizadas Bom, eu sempre pego Refinalizas automatizadas No futuro Então eu acho muito bom Combar com esta microfiltragem Porque este depósito orbital Eu acho bem desnecessário Não é Ah, eu preciso fazer 20 suprimentos De uma vez só É desnecessário isso aqui Então eu vou de microfiltragem E aqui Predador Essa cachorra aqui Não sei se me interessa não Eu acho que gosto bastante do Hercules Porque ele descarrega muito rápido As unidades A velocidade Eu acho muito útil Valeu, Richard Boa Lu Confira nos recrutos que vai E o Hercules pode ser que seja mais útil Em algumas missões futuras Então eu vou de Hercules Predador Tá É Tem que falar com alguém aqui Tosh Bom te ver, irmão Eu te vi É, irmão Estou vendo nos seus olhos Você viu o mundo dos espíritos O Protoss Ele te deu O cristal E agora Você está vendo O que ele viu Isso não tem nada a ver com você Não se mete comigo Tosh Cara, o cara está puto Se você quiser assim Mas tome cuidado Quando ficar olhando o além E se precisar de mim Sabe onde me encontrar O cara está puto Com o Tosh Sem motivo Como dá para ficar tão amigo Desses Protoss Malucos Tudo o que eu ouço falar É que eles matam Terranos como eu e você A primeira vez Por alguns deles Mas outros São capazes de lutar Até a morte Protegendo pessoas como nós Eu os ajudei A defender seu mundo natal Contra os Zergs Durante a primeira guerra Quando a Kerrigan Voltou liderando o rechame Eu os ajudei novamente Eles são muito leais Pode Parece até que você Respeita eles Eu não esperava Que você fosse entender Tacos Vamos lá para o Brasil News Temos um convidado Muito especial hoje O príncipe da coroa Valéria Muito obrigada Por estar conosco Alteza Obrigado Kate É ótimo estar aqui Vamos direto A grande pergunta Que todos querem fazer Existe alguém especial Na sua vida Neste momento? Que a verdade Seja dita Kate Eu tenho uma quedinha Por você Há muitos anos Ai meu Deus Mas falando sério agora Com essa invasão Zerg Não sobra tempo Para romance Eu estou estudando Táticas militares Com o general Warfield E todo o tempo livre Que tenho Eu dedico a política O meu objetivo É ser o melhor imperador Que o nosso povo já teve Quando chegar a hora Que maravilha Agora tenho que me preocupar Com todos E aí Lu Vai rolar de 20 hoje E rapaz Ah tá Aquele ponte Aqui Negócio Parecia que ia entrar Uma cutscene O que liberou Aqui Nada Sei lá Quanto tempo Eu fiquei no laboratório Matt O senhor saiu Há várias horas Passou todo esse tempo No laboratório Eu usei o cristal de Ian Que o Zeratul lhe deu Eu podia jurar Que só lhe deu Alguns minutos Tão vivo O Zeratul buscava Uma profecia De Xel Naga Sobre o fim do universo E ainda tem mais Mas não consegui Chegar lá ainda Ok Acho que eu já falei Que todo mundo Então vamos lá Bem-vindo à selva Vigaristas Viking 1 Mas eu sei que essa missão Aqui é a final dela Então Eu pedi para fazer ela no final Então não vou pegar o Viking agora Então eu quero pegar o Golias Fala aí Tosh Existe um gás raro em Belchir Que os Protós chamam De Sopro da Criação Eles acham que é uma dádiva Dos seus deuses Nós chamamos de Terra Zino E vale uma fortuna Para quem souber usar Claro que os Protós Vão nos matar Se nos pegarem em solo sagrado Ou pelo menos vão tentar Sempre Grigor Vamos lá Muito mais bonito Que Pedra Vermelha Não é? Muito Não curto muito lutar Contra os Protós Se puder evitar Não são qualquer Protós Eles se chamam Taldarim Eles acreditam Que o Terra Zino é sagrado Uma dádiva Dos Gsel Nagas Se os Taldarim Tonseram a Força Aérea Vão arrasar a gente Swan Pegue os Diagramas de Golias Na fábrica Se os Mísseis Antiaéreos Dos Golias Ainda forem eficientes Talvez consigamos Sair dessa Certo Cowboy Vou carregar os Diagramas de Golias Para construirmos mais E como fazemos Para chegar ao Terra Zino Está vendo os altares Místicos Taldarim Criaram eles Para extrair o Terra Zino A gente só precisa pegar Bem Os nossos VCEs Poderão mover o Terra Zino Temos que protegê-los Dos Taldarim Mas na conquista Pegaremos o que precisamos Antes que os Taldarim A conquista que eu tenho Que falta fazer nessa missão É difícil Vamos ao que interessa Tudo em ordem Eu queria Para adiantar logo a campanha Eu adoro Golias Desde o primeiro jogo Acho muito legal a unidade Golias conectado Minérios insuficientes Não vou fazer a conquista Você está louco Olha o tanto de gás Você está vendo Na distância Você não pode deixar Os caras lacrar um Você precisa decorar O padrão Que eles atacam Vamos fazer isso em live Você está maluco Vai demorar uma vida Eu quero só gravar o episódio Para postar na playlist Ah, tranquilo De buenas O que está pegando O que está pegando É que a gente vai lá pegar Agora Vamos ali pegar o negócio É bom valer a pena Mais notícias Já estava esperando Você precisa pegar sete Então Sensacional Quem quer levar porrada Tô nessa Eu estou em uma missão de retaliação com três snipers Um recruta e um especialista Porque meus soldados estão todos feridos Normal Qual a dificuldade você está julgando Boa noite, Orion Essa missão é mais fácil com vikings Você pousa em cima do negócio Que eles estão te extraindo E dane-se Mas depois você pode fazer a missão de novo Quando você pegar os vikings no caso O que está pegando Você vai me dar ordem Parabéns 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 Consegui desenganchar a primeira bomba de gás, senhor Parabéns 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 Não fez mais sua obrigação Sem dúvida Traz em só um cedo Que isso Tauro Pauro Pauro O Golias é muito bom Agora os protós estão se mobilizando, parece que vão perseguir os nossos VCEs quando extrairmos o Terrazino Sugiro que a gente extraia somente de um local por vez E faça a quarta com escolta pesada Bom trabalho, o primeiro cilindro está cheio Gás vesteno insuficiente Vou pegar gás aqui que o negócio está louco Repara aí meu querido VCE Preciso de um médico Opa, opa, opa Preciso de um médico Preciso de um médico Acha três relíquias protosas Toda missão tem exploit, só você pesquisar Mas se eu já peguei esse, como é que ele está lacrando? Não entendi. Eu vou destruir mesmo assim, vai saber. Eu já peguei. Agora tem um médico. Na verdade parece que tem ainda. Oxi! Mas eu já peguei. Vou pegar os dois de uma vez só então. Entendi não. Eu só queria achar o... Não o analfabeto, eu queria achar os outros negócios terranos. Ou as outras relíquias pelotadas no caso. Que ato corajoso, Sr. Raynor. Coletar terrazino de dois locais de uma vez só. Tem uma conquista disso. Claro que vai ser mais difícil se entrarmos, não Jardim. Mas quanto mais rápido terminarmos, mais rápido sairemos daqui. Não deixo a hora. Você não roubará o sopro da criação tão facilmente. Cuidado. Eles estão enviando naves para remover os seus VCEs. Atira rápido nelas ou a gente está perdido. Entendido. Sem tempo, mano. Pega em cristal, amiguinhos. Que eu estou um pouco. Já são três. Está ótimo. Continue assim. Só não coletar até ter o sete no lugar de pegar o sete uma vez que não inicia a seleção. Hã? A seleção? Ah, sim. Pode ser. É uma estratégia. Quer dizer, é um exploit, né? Vem reparar aqui. É mais da metade dos cilindros que queria. Tá, mas no momento eu vou procurar agora... Os negócios de pesquisa. É mais importante. Você vai me dar ordem? Sim, senhor. Vamos voltar para a base aqui. Não posso esperar. Vai, vai, vai! Alerta! Estalga a remissão. Lacrando uma tarde. Acordem, galera. PCE. Pronto! Está vinte e treta, moleque! Está vinte e treta, moleque! Ah, você me assustou! Tanque cheio! Pronto para ir! PCE. Pronto! Vamos ali fazer uma visitinha Como era tempo? Eita, destruidora Eu já teria perdido a conquista aqui Isso eu não estou no difícil Tem que ser muito ofensivo Vai pegar mais minério ali Que está precisando O WC é pronto Armado e pronto Eita, cadê o meu WC que eu tinha mandado vir? Vou soltar aqui Chega ai meu querido Vou dar ordem Vou dar uma segurada aqui pro reparo E vamos lacrar essa região aqui de baixo Estou aumentando No momento Os depósitos de suprimentos não são necessários Ou... Quer dizer, são necessários Não é que não são Ei Ei Tá bom velho, já tem dia de adjuntor Quem quer levar porrada? Procida coluna Armado e pronto Casamata de cada lado aqui, só para dar uma... Uma defesinha né Eita Goliza e acho que a minha unidade favorita Do primeiro jogo Inclusive eu preciso construir aqui um... E cara, é aonde? Como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá de maneira menos... Sem morrer possível Eu morreu pelo que você tira você dai Tá, 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 vem, 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 vem Estão fechando muito rápido os negócios agora velho Estão fechando muito rápido os negócios agora velho Caramba Caramba mesmo O alvo é aquele cidadão ali ó O alvo é aquele cidadão ali ó Deuuu Tem tempo ainda? Vem Tem tempo que dá pra ver se é Nada do negócio protoss Ele tá aqui embaixo Entendeu? Afirmativo Ih rapaz Procida Na alíbia Armado e pronto Eu vou botar uma casa-mata aqui, velho Tem como? Tem Vamos botar uma casa-mata aqui Uma aqui Uma toa de míssel aqui E aqui E aqui E eu quero ver se a galera vem lacrar essas aqui E pode encher de soldado aí, velho Vai lá Mais trabalhador Não vai ficar lacrando os negócios aqui não Tô tentando achar uma parada, velho Opa Opa E aí, Verceb, você fica seguindo aqui, pô Tá vindo umas naves aí, hein Olha lá Tá tentando vir lacrar o negócio aqui, velho Caraca, conseguiu passar a maldita ainda Ah, destruiu meu tanque, velho Na moral Eu fiquei uns segundos sem olhar pra ele, velho Minha médica morreu? Não Não, tá aqui Eu faço outro tanque, não tem problema Você encontra qual posição que tem problemas respiratórios? A fantasma, meu Deus Não precisa juntar a base não, olha Tá de boa, velho É só questão de achar as paradas aqui mesmo Tenta, levou um valeu a pena Diga lá Ah, pega esse daqui A base está fundada aqui Ih, rapaz Ai, é difícil Tá na real, depois constrói Outra aqui E outra Aqui Aí Só mandar aqui os 467 soldados agora pra encher essas casas A gente só tem 10 deles, precisa de 20 E a gente vai jogar com o contra coreano Obviamente 20 dedos em cada dedo se eu preciso Tá, vai ficar vindo soldadinhos aí Tá tranquilo Acho que eu fiz dois tanques, não fui? Não, só um Ah, não, fiz dois Alto Ah, vocês foram os malditos que mataram meu tanque, né? Engraçado Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Prisma de dobra Com certeza Tá pego Segura a onda aí, irmão Segura a onda aí Hã? 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 Caramba A onda aí Laca aí que eu quero ver Vou testar o ultimo negocio agora Aqui também é bom de construir umas casamata Se bem que eu tenho... Faz só as casamatas, pera ai, deixa eu só ver onde você vai fazer primeiro Acho que é essa né Tá, então faz essa ai Uma aqui Aí chama esse outro carinha aqui em baixo E ele ajuda aqui nas torres de mísseis Então, torres de mísseis aqui 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 e aqui Sucesso Vamos procurar o ultimo negocio 20 dedos em cada dedo Pra você ver o quão bons que os cara são Ah não Você não fez isso Você não fez o que eu acho que você fez agora Não posso esperar Caramba Não tem paciência Ah tá Ah tá Ah tá Maldito Ah tá Você que tá pagando Ah tá Ah tá Esse simbolo no chão é desse negocinho aí. Opa, estou... Tanque aqui, tanque aqui. Deixa eu vir. A base está sem derrubar. Não vai dar para matar. Preciso de mais 12 mísseis aqui por metro. É bom valer a... Prossiga comando tático. Prossiga comando tático. Sniper dá muito dano. Se você acertar o tiro, a missão está garantida. Você vai me dar ordem? Tá, vocês vão para a casa mata lá de cima agora. Vai, vai, vai! Mas a estratégia não difícil tem que ser tipo isso aqui. Isso que eu estou fazendo, se der certo no caso. Proteger a... Os totem. Enquanto você está explorando o resto. E aí você defende os negócios e fica agressivo com eles o tempo inteiro. É bom valer a pena. Bom, vou construir aqui uma... Casa mata. Comenta. Fica. Vem, ai os golpes de treinada. Vamos andar aqui agora a galera pegar esses três aqui. E a gente faz que a gente faz uma... Mega Defesa. Precisa de 3 VCs disponíveis aí. Chega aí. Bom soldados, fica aí pra vocês proteger a galera. E aí você escolhe os fantasmas ou aparições? Aparições. Vem aparecer aquele códex que derrubou, desarma as armas, só que não as pistolas dos snipers. Oxi, sério? Ixi, não tem nenhum médico pra curar meu médico. Triste. Agora vai ter. Já tem 3 VCs disponíveis então, mãos a obras. Eu tô meio apertado esse cara. Mas tá tudo certo. Os errados fãs devem ser perdidos. Massacre todos. Já tá muito apertado essa parada aqui. Bora galera, bora, bora, bora. Escolta agora. Escolta pesada aqui, vamo lá. Tem uma bairra de míssel aqui velho. As pistolas não são recarregáveis, logo não são silenciadas. Faz sentido. XCOM tomou um exploit na cara. Vocês, seus saqueadores, sabem trabalhar. Só precisamos de mais um cilindro. Tá na mão. Vai, 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 vai! Lacradores não passarão. Esse é o último cilindro. Acho que já ficamos demais aqui, pessoal. Mas nessa velocidade que o sonar voa aí, meu querido, eles vão alcançar a gente fácil. Impedir que os protossos matem um VC na missão Bem Vida Selva. Olha só, eu não sabia que tinha essa aí. Não, eu nem lembrava. Mas enfim. E deu exatamente duas horas de live. Olha que maravilha quando as coisas funcionam, né? Praticamente. Porque eu ainda vou ter que ver as cinemáticas aqui e falar com a galera. Ou deixa eu falar na próxima, não tem problema. Essa é a faca K-47. Certo. Todos nós temos segredos, Sr. Reynolds. Não significa que eu seja uma ameaça pra você. Talvez não. Mas o cara que mandou essa mensagem pode ser. Matt, tem como verificar a transmissão? Não, senhor. Mas ela termina com, Entrarei em contato em breve. É o Mansky tentando fazer com que a gente desconfie um do outro. Não deixe ele fazer isso. Deixa quieto por enquanto. Pelo menos até descobrir quem enviou essa transmissão. Mas vou ficar de olho em você, George. Pode tentar. Tchau, tchau.